E aí galera, eu sou o Rafinha e no vídeo de hoje eu tô aqui pra vocês pra comentar sobre uma coisa muito estranha que pela primeira vez aconteceu comigo em relação a um produto que eu tô importando, já que ele ainda não chegou efetivamente aqui na minha casa. O que que acontece? Só explicando mais ou menos pra vocês, né? Tem horas que a gente compra produtos, celulares, acessórios pra fazer vídeo no canal e tem horas que as empresas enviam produtos pra gente, como o caso do que eu venho comentar hoje com vocês. Uma empresa lá de fora ofereceu pra gente uma máscara de óleos aquecida, mas aí você pergunta, como assim Rafinha, do que que você tá falando? Que parada é essa aí que você tá importando? Todos vocês conhecem aí, né? Se você não tem, você já viu em algum filme, alguma série, alguma novela, aquelas máscaras de óleos, né? Que o pessoal antes de dormir coloca pra poder dormir mais rápido, pra acelerar esse processo. Essas máscaras são comuns, vendem em um monte de lugares, não costumam ser caras, porém uma empresa desenvolveu, não sei se ela é a primeira a fazer isso, tá? Uma máscara de óleos que é aquecida, ela possui grafeno na sua fabricação, achei até muito estranho, eu quero ver se tem grafeno naquela parada mesmo, porque vocês sabem que isso é material novo e que não é de tão fácil acesso assim. E essa máscara promete, entre um monte de coisa, facilitar o seu processo de sono, vai fazer você dormir mais rápido, de segundo ele, você vai dormir melhor, ela aquece essa região, diminui a quantidade de olheiras, enfim. Promete um monte de coisa que eu não sei se é verdade, então eu achei muito interessante o produto, é tecnologia, é inovação, então eu aceitei que eles mandassem pra gente. Sendo que essa loja, né, no caso, ela é, digamos que uma subloja que vende na Amazon e os produtos não vêm dos Estados Unidos, vêm da China, como qualquer outra moamba que a gente costuma trazer. Pois bem, pessoal, eu tô com um código de rastreio aberto aqui no OnePlus 6 e esse produto saiu de lá no dia 31, chegou no dia 5 aqui no Brasil e no dia 8, né? No caso, ontem, de acordo com o dia que eu tô gravando esse vídeo, deu em trânsito pra fiscalização aduaneira e algumas horas depois, deu em trânsito para avaliação da Anvisa. Cara, quando eu vi isso eu falei, como assim? Eu nunca tive nenhum produto em trânsito pra Anvisa, na verdade eu nem sabia que a Anvisa atuava em importação. Eu sei do exército e tudo, pela questão ali de drogas, armas, isso tudo que vocês já conhecem, só que eu nunca tinha ouvido falar nada da Anvisa, então eu comecei a pesquisar na internet e eu achei um artigo que eu vou colocar na tela pra vocês agora, que fala ali sobre importações por pessoa física. O que que acontece? Logo no início eles destacam pra gente, eu vou ler ali assim, tá ali no fundo no PC. A importação do produto de interesse à saúde por pessoa física está dispensada de fiscalização pela Anvisa, conforme RDC, não sei o que lá, não sei o que lá, né? E vocês conseguem ver assim, eu vou deixar esse link na íntegra aqui embaixo. Além disso, eles colocam ali pra gente, essa resolução estabelece que fica dispensada de autorização, por autoridade sanitária, importação de produtos de diversos tipos. Pois bem, só com isso daí vocês já conseguem ver, né, que a gente importar produtos, né, pra pessoa física, produtos que não são destinados ao comércio, sendo que esse tipo de produto especificamente não se encaixaria em nenhum tipo de avaliação pela Anvisa. A gente não tá importando droga, a gente não tá importando nada assim que em tese seria ilegal. Aí eu comecei a parar pra pensar, cara, isso é uma máscara que de acordo com eles possui grafeno na sua fabricação. Se é verdade que possui grafeno ou não, eu não sei, tá, pessoal, mas se possui grafeno, que é um material diferente, isso por si só, na hora deles passarem um scanner, pode ser acusado alguma coisa. Pode ser acusado, sei lá, um material desconhecido, se é que existe um scanner no Brasil que faça esse tipo de coisa. Além disso, para pra pensar, se essa máscara faz esse monte de coisa, se ela aquece, ela deve ter bateria. E a gente não sabe qual é o material que eles utilizam nessa bateria, qual é a composição. Se tem mercúrio, se tem uma quantidade exagerada de chumbo, ou sei lá, se o lítio que tem lá tá numa quantidade superior ao permitido. Então, por isso eu tava pensando, eu acho que esse pode ser o motivo pra esse produto ter sido direcionado diretamente pra Anvisa. Só que pra mim, e eu acho que pra vocês também, é uma coisa muito nova. Eu nunca tinha ouvido falar em nada que vá em trânsito pra Anvisa. Então, por isso eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra que vocês vejam que é possível, sim, que o seu produto seja desviado pra Anvisa, pra alguma avaliação. E é óbvio, né, que quando esse produto chegar aqui pra mim, se ele chegar, eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, vou mostrar tudo assim, e a gente vai entender o que que deu, qual foi o desfecho dessa situação, já que tá com status de em trânsito lá pra Anvisa. Agora, o que eu queria saber é o porquê disso de fato ter acontecido. Já aconteceu com você? Você já passou por alguma situação assim, onde você importou um produto e deu ali que ia pra avaliação da Anvisa? Se você entende alguma coisa desse assunto, se você sabe o que aconteceu, comenta aqui embaixo. Porque a minha teoria foi essa, né, que eu falei pra vocês. Eu acho que o material utilizado na máscara pode ser um pouco estranho e devem ter mandado pra lá pra algum tipo de avaliação, mas eu acho que não vai dar nada, vai chegar pra gente sem o menor problema. Mas se você tem uma teoria diferente, se você conhece alguma outra situação onde isso aconteceu, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu!